E nós voltamos ao vivo com o repórter Adilson Mastelari da Torre de TV, onde acontece o encerramento das comemorações da Semana da Pátria. Adilson, como foi o dia de comemorações pela cidade? Madeleine, felizmente foi um dia tranquilo, com uma programação intensa para o público do Distrito Federal. E para saber mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Major PM Matos, que é da Secretaria de Segurança Pública. Bom, de manhã nós tivemos o desfile, que foi transmitido pela TV NBR, ao vivo. O público muito grande acompanhando esse desfile, não é, Major? Adilson, um público muito grande, aproximadamente 45 mil pessoas acompanharam o desfile. E nenhuma ocorrência mais grave? Foi tudo tranquilo? Graças a Deus nós não tivemos nenhuma ocorrência grave no local, nem um registro policial. Bom, a gente está vivendo aí um período de clima muito seco em Brasília. E no período da manhã, a temperatura era alta, além do clima seco. Teve alguma ocorrência por causa disso, de atendimento ao público? Nós tivemos alguns atendimentos feitos pelo Corpo de Bombeiros, de pessoas de esmaios, tonturas, mas nada grave. Atendidos no local e algumas conduzidas aos hospitais da cidade. Agora há pouco nós acompanhamos aqui a apresentação do pianista Arthur Moreira Lima, que encerrou as comemorações do Dia da Independência. Qual a estimativa de público presente aqui no local? Aproximadamente mil pessoas estiveram presente aqui, um público bastante ordeiro. Aqui nós tivemos também nenhuma ocorrência policial registrada aqui. Então foi tudo bastante tranquilo? Graças a Deus, tudo em paz, como deveria ser. E o policiamento contou com cerca de quantos homens para garantir a segurança desse público? Aproximadamente mil e duzentos policiais militares estiveram presente no local, empregando nos policiamentos motorizados, a pé e de trânsito. Muito obrigado, Major, pela sua participação e pelas informações. Lembrando que então foi tudo que transcorreu com tranquilidade. O show que estava ocorrendo agora há pouco aqui com o pianista Arthur Moreira Lima e a orquestra já terminou. O público já foi embora. O show que estava ocorrendo agora há pouco tempo.